Fala galera! Aqui quem está falando é El Caio. E mano, o que acontece? Mais uma partidinha aqui em Bermuda. E cara, está insano, hein? E se liga, uma coisa muito importante. Não pare de assistir o vídeo até o final, velho. Até o final. No final vai ter uma... como é que eu posso dizer? Uma novidade. Que vocês vão gostar. Beleza? Então fica aí até o final e curte essas skills aí que eu vou fazer aí comigo. E vamos para cima. Vamos para cima deles. Que o bagulho aqui é a área azul. Já vamos ali partir para a área azul ali. Para pegar o que? Pegar aquelas balas de lança. Pegar... Já saí daqui full, né? Não ficar todo arrebentado. Saí daqui full, pronto para matar os outros. E mano, cara, estou muito ansioso. O vídeo nem começou, mas já estou ansioso. Opa, já vi uma nota por ali. Já vamos dar aquele tirinho nele. Vamos aqui dar um tirinho. Vai, bota caralho. Tentou subir capa, não foi. Quem tomou um capa fui eu. Meu Deus do céu, não tomei capa. Tomou tiro nos peitos mesmo que eu estou sem colete. Vamos ali. Já ligou o Alok. Estou sem kit. Ele vai... Tei, tei. Dezoito de dano. Ai, ele entrou dentro do carro. Tei. Nossa. Meu Deus. Dezoito. Mais dezoito. Só tem dezoito de dano. Vamos lá, Caio. Você tem que... Mano, eu... Eita, tomei um tirambaço. Tomei um tirambaço. Opa, a bomba. Até... Nossa. Rapaz, foi a bomba que fez isso? Ih, rapaz. Veio pegado ele de costa lá. Veio outro por ali e arrebentou ele. Vamos aqui. Peguei aquela escalezinha. Já boto aqui, ó. Vou botar o gelo aqui. Vou relar esses dois kits, mano. Que eu estou todo arrebentado. Vamos lá, Caio. Você tem que mostrar que você vai conseguir sair dessa e fazer no kill. Será que vai ser a primeira killzinha aí do... Do dia? Do dia não. Do vídeo, né? Já morri tanto, gente. Eu estou tão... Ai, para fazer esse vídeo demorou tanto. Opa, tomei um dano por ali. Olha só esse cara. Mano, olha só, menino. Você é doida de atirar em mim. Você vai tomar um capa. Você vai morrer igual uma bosta. Você vai ver. Só miserenta. Tei, tei, teia. Noventa e quatro de capa. Só um pouquinho, tei. Acabou. FPzinho. Você vai para a vala. Voltou para o lobby. Vamos continuar aqui, né? Dar aquela loteada. Colete quatro. E, ó. Já era para encerrar o vídeo. E... Eu não encerrei. Porque eu não tinha conseguido gravar o vídeo todo. Falei, ai, meu Deus do céu. Vai aparecer isso no vídeo mesmo. Eu não quero nem saber. Então, galera. O que acontece? A dica que eu tenho para vocês é... Não saia daí, mano. Porque no final do vídeo vai ter um bagulhinho top. Tipo assim, muito, muito top. Que quem me acompanha aí vai gostar bastante. E... Mas o que que eu posso dizer? Vai gostar e vai gostar. Eu acho que só isso. Só o que eu tenho para dizer. Só. Vai ser um bagulho aí valendo uma premiação. Então, o que será que você acha que é? Tá valendo premiação. Premiação de 600 reais. O que você acha que é? Hein? Deixa nos comentários aí. Pausa o vídeo e deixa nos comentários o que você acha que é que eu estou falando agora, neste momento aqui. Você acha que é o quê? Metas? Não sei. O que você acha que é? Bota aí nos comentários. Tamo junto a nós. Galera. Aqui já acabou, né? Parece que não tem mais ninguém aqui. Eu já matei aquele cara. O outro morreu. Igual bosta. Vamos aqui lotear. Eu estou com 4 gelos. Estou de boa. Não tenho o que reclamar, não. Meu loot. K3. Colete 4. Está tranquilão, né? Não vejo ninguém. Não vejo ninguém por aqui. Jogar uns bagulhinhos aqui fora. É isso aí, gente. Ah, gente. Eu vou contar uma piada. Eu sou péssimo em piada. Mas eu vou contar. Presta atenção. O que aconteceu? A coisa aí... Isso é fato... Fato real. O que aconteceu? Eu estava na... Estava uma vez. Bebendo. 4 horas da manhã. Na... Lá no... Aqui no posto. Aqui perto de casa. Aqui, né? Aí tinha um amigo meu. Que o amigo meu era policial. Aí ele sempre anda armado. Tá ligado? Eu acho isso perigoso. Se alguém vier assaltar a gente. E ele for policial. Ele está armado. Os caras vão querer matar a gente. Mas tudo bem. Aí, mano. A gente estava lá. No posto. 4 horas da manhã. Aí... Se liga o que aconteceu. Passou um carinha de bicicleta. Falou assim... Chamou meu amigo, né? Aí... Chamou meu amigo e tal. Falou assim... Mano... É... Falou o nome dele, né? Que eu não vou dizer aqui. Que eu não sou... Sou doido. Aí, né? Chamou ele. Ah, vamos lá. Aniversário da minha avó. Eu falei... Rapaz, 4 horas da manhã. Aniversário da avó. Mas o que está acontecendo com esse lugar, gente? Aí, beleza. 4 horas da manhã a gente foi lá para o aniversário da avó. Do maluco lá. Aí eu falei... Mano, já estou indo de pé neto. Eu não conheço ninguém. Tá ligado? Então, é. Vamos embora. Vamos. Falou... Não, vamos lá. Que está tendo churrasco. Está tendo cerveja. E uma musiquinha maneira. Eu falei... Ó... Essa véia é... Você fala... Essa véia é empoderada, né? Ela é animada. Aí, mano... O que aconteceu? Chegamos lá na casa da véia. Estava tocando um rock. A véia estava no soro. A véia estava no soro. Tocando rock. A véia só mexia a cabeça devagarzinho. Dançando, né? O rock. E... Mais o quê? E... Um monte de gente esquisita. Tipo assim... Sabe esses góticos doidos? Se você for um gótico doido, você sabe que você é esquisito. Aí, mano... Um monte de gente esquisita. Falei assim... Mano... O que que está acontecendo, cara? Aí, o que aconteceu? Do nada. A gente começou a ouvir uns barulhos assim... Ai! 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 Eu falei... Eita... Estão matando alguém aí, hein? Aí o cara chegou... Aí o... O dono da casa chegou e falou assim... Não... É que o vizinho aqui de casa... Chega... É... Tem uma coroa, né? E um idoso. Aí, todo dia de noite... Essa coroa bate no idoso. Vai ir dormir. Aí o meu amigo policial falou assim... Rapaz, a gente vai ter que ir lá resolver esse negócio aí. É... Eu vou ter que ir lá. Eu sou polícia. Eu não posso deixar a véia matar o véio. Então eu vou ter que ir lá. Vou ter que ir lá resolver esse negócio aí. Vamos comigo? Eu olhei pra cara dele e falei... Você tá doido? Policial, o que é você, rapaz? Você tá maluco? Você que é o polícia. Você que tem que... Faz essas coisas, tá ligado? Não sou eu. Eu vou chegar lá e vou falar o quê? Então vai você. Ele... Não... Eu tô armado, pô. Vamos lá. Se já que é só um idoso e uma idosa, vai ser fácil de resolver. Vamos lá no... Resolver esse bagulho comigo. Falei... Ah, quer saber? Vamos. Mas vai você na frente aí. Beleza, vou na frente então. Aí, mano, ele foi. Deu um chute na... Opa, tem uma anta por ali. Lá vem, ela cai. Já já... Acabo de contar o que eu tava contando. Lá vem, ela cai. Já pegou a M4... Não subiu um capa. Nossa, eu não subi um capa. Que feio. Tentando ali dar aquela recursada. Ver se tem mais alguém. Eu acho que não tem mais ninguém, né? Vamos aqui... Vamos esperar. E se acontecer mais alguma coisa... Ó, tem tido por ali. Será que ela cai e vai chegar e vai meter aquelas balas bonitas ali, mano? Eu queria só um capinha, né? Capinha tá bom. Mas não tô conseguindo ver ele. Não tô tendo visão. Opa, também dando por ali. Já vai correndo, vai pegar aquele couve, vai pegar... Ficar mais tranquilo, ficar mais sussa. Já liga o Alex. Tá de boa. Não tem ninguém. Tá, vamos continuar aqui. Deu dano em mim, mas... Tudo que vai, volta. Eu vou pegar você ainda. Dando aquela recursada ali, mano. Não acho ninguém. Aí, mano, o que aconteceu? Meu amigo deu um chute na porta da casa do véio. Da véia. Deu um chute. Aí entrou... Opa, tomei um chute. Eu deixo ninguém. Deixa eu contar a minha história. Pelo amor de Deus. Ele já vai passar por ali. Ela cai e vai ter que relar aquele kit. Ela cai e vai ter que relar aquele kit. Vamos ver o que vai acontecer. Eu fiquei bolado. Ele me deu um tiro de AW. Eu quero vingança. Eu quero vingança. Então eu já pego minha P40 e já vou pra cima. Não posso deixar ele fugir. Vamos lá. Ela cai. Você tem que pegar esse cara. Você tem que matar esse cara. Se ele te deu uma bala de AW, não pode deixar isso impune. Ele cometeu um crime. Tô procurando ele aqui, mano. Tô achando, não. Oxe, cara abusado. A tira sai correndo. Tirar é fácil, né? Sai correndo que é outros 500. Aí, mano. Vamos aqui procurar. Vamos que já fiquei bolado. Já demorou muito pra aparecer. Já boto a cara aqui mesmo. Que se dane. Vamos lá. Vamos pra cima. Cadê você, meu filho? Aparece. Bota a cara. Desgraçado. Você me deu um tiro. Mano, eu tô inconformado. Ele me deu um tiro de AW. Mas enquanto eu não acho ele, vão continuar. Aí meu amigo chegou. Eu acho que eu já falei isso umas três vezes. Meu amigo chegou. Deu um chute na porta. Falou. O que que tá acontecendo aqui? Mas ele não falou assim, né? Mas ele falou mais revoltado. Aí a véia tomou um susto, né? O que que você tá fazendo aqui? Eu sou polícia. Não sei o que. Aí, mano. Eu tomei uma dose de vodka naquela hora. Eu tava numa coragem. Vocês não vão raparar uma coragem naquele momento? Falei assim. Quer saber? Eu vou entrar. Entrei. E dei logo um gritão. Au! Mano! Que palhaçada que tá acontecendo aqui? Tão querendo matar quem aqui? Já entrei por conta do caramba. Aí a véia falou assim. E quem é esse aí? Aí o meu amigo falou assim. É, meu sargento. Opa! O cara já tá lá no fundo lá. Já vou lá atrás dele. Já vou caçar ele. Mas já dá pra continuar aqui a história. Aí, mano. Eu já entrei puta. Aí a véia falou. O que é isso daí? Aí o meu amigo falou. É, meu sargento. Rapaz. A véia olha pra minha cara na audácia. E fala. Ué? Mas de boné de abarreta e camisa do Olodum? Tá ligado? E ela não acreditou que eu era o chefe, o sargento. Que eu tava muito apaisando. Ó, tem, 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 tem. Ai, subiu um carro pra 60. Ele morreu. Era o cara da W. Viu que ele me deu um tinombaço? Ai, meu Deus. Eu vou perder o vídeo. Não perdi o vídeo, não. Mas foi quase. Mas vocês entenderam? Que eu tava... Tava todo lascado lá. E a véia não acreditou muito, não. Depois ela denunciou a gente. A sorte que o meu amigo é da policial. Mas... Eita, arregacei tudo aqui. É... Isso não foi uma piada, não, tá? Foi só um fato venédico. Aí, mano. O que aconteceu? Acabou a história. Quando eu tiver mais histórias pra contar, eu conto. Igual quando... Meu amigo... Vulgo... Eu não gosto de falar nomes aqui. Mas... Quando eu lembro... É... Eu era criança, né? Aí, tipo assim... Onde eu moro aqui, mano? É interior, tá ligado? Interior do Rio. Aí, o menino engraçado. Aí, meu amigo chegou e falou assim... Mano, vamos brincar de pique-se-esconde. A gente era moleque, tá ligado? Ah, beleza. Vamos brincar de pique-se-esconde. Aí, tipo assim... A gente tinha um amigo... Que ele era meio escurinho. Nada conta que ele é escurinho, tá, gente? Pelo amor de Deus. Ele era meio escurinho. Aí... A gente foi brincar de pique-se-esconde. E perto da nossa casa tava... Tendo... Obra, que é fazer a casa em vídeo. Aí, mano... A gente foi se esconder na casa em vídeo. Aí, do nada... Do nada, tipo assim... Do nada mesmo. Escuta um barulho lá dentro. Dá, ó... BUM! Falei, tá, porra! Aconteceu alguma coisa. Aí, quando foi ver... Esse nosso amigo que é escurinho... Ele caiu num buraco... E ficou... Ai... Ai... Cara, na moral... Eu sei que não tem graça contando. Mano... Porra... Imagina o seu amigo escurinho... Caindo num buraco escuro. Mano... Você não vê o cara. Não é engraçado. Mas nada contra... É... É... Entendeu? Nada contra não, tá? Pelo amor de Deus. Não vou me denunciar por racismo. Que eu não sou. Aí, vamos... Caio já pegou... Tem uma anta por ali. Olha só. Ele tá ali na... Na... Ah, tem. Tentou subir capa, não foi. Opa, já botou um gelo ali... Pra pegar um pouco de proteção. Esse cara aí... Você vai morrer, meu filho. Você vai morrer. Bota a cara que você vai tomar um capa. Bota a cara. Bota a cara, miséria. Agora, bota a cara. Você vai tomar um capa, meu filho. Bota a cara. Opa! Eita, um motinho do outro lado. Tem, tem, tem... Acabou. Ninguém... Quer trocar comigo num aberto? Pelo amor de Deus, né? Poxa, eu dei um tigre 24. Foi até feio. Cadê o amigo dele? Eu falei... Mano, quer saber? Pra não perder o vídeo. Pra não perder o vídeo, eu vou acelerar um pouco aqui. Pegar uma posição melhor. Ainda tem sete vivos. E eu preciso dar um buiazinho. Eu acho que não tem um vídeo meu aqui. Não, tem um vídeo meu que é buia, mas não é... Não é eu sozinho. É eu, squad. Então, eu vou trazer aí... Um vídeo... Um buia, né? Tentar, né? Trazer um vídeo com um buiazinho. Pra não ficar só segundo. Segundo que daqui a pouco eu vou me chamar de Vasco da Gama. Ai, ai, meu Deus do céu. Que bom. Aí... O povo tá se matando. Tem que ser vivo. Vamos aqui. Peguei já uma posição melhor, mano. Não tem porque eu sair daqui. Tô dentro da safe. Já peguei até um fonezinho aqui. Opa! Atirou lá no fundo. Lá, então toma. Tê, 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 tê. Ai, não pegou um. 14, 15, 19. Esse cara já botou um gelo. Olha só. Vamos. Esqueci ele por ali. Por quê, mano? Nessa hora eu acho... Eu acho... Não foi nessa hora? Eu acho que sim. Eu escutei passos. Eu escutei passos. Eu falei, deu ruim, mano. Passos aqui perto da casa. Vamos ver o que tem pra jogar fora. Ah, eu já não sei se foi aí na casa de madeira. Eu já não lembro. Mas, tipo assim, eu escutei passos. E tava procurando o cara, velho. Mas não tava achando de maneira nenhuma. Cadê esse indivíduo, rapaz? Essa miséria desse cara tá onde? Vamos, Caio. Você tem que matar... Opa, já tomou um dano por ali. Olha só, Caio. Já bota um gelo por ali pra não se lascar todo nessa transação. Olha, ele já deu mais um pouco de dano por ali. Opa, você tá aí? Bem, então toma. Tem, 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 tem. Tem, 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 tem. Tem, 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 tem. Tem, 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 tem. Subiu. Capa gostosinho, 117 na mente. Gostou do capa, povo? Quem gostou, dá like. Mano, que capão, hein? Capão, 117, bonito. Opa, já viu uma anda por ali. Vamos com... Ai, meu Deus. Ih, tá bugado. Tem, 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 tem. Tentei e não tento... Ah! Tentei subir capa, não foi. Então, tinha umas rajadinhas ali no gelo dele. Esse corno. Opa, mataram um. Vamos ver se esse cara ainda tá por ali. Ele tá por lá ainda. Não morreu ainda, não. Putz, aí fechou totalmente pra ele. Ah, me arrebentou tudo. É, galera. Pelo visto, não vai ter boiar, não, hein? Situação aqui muito difícil, muito complicada. Opa, matou, curtido, não acabei de grosa. Vamos ver se eu vejo o indivíduo que matou o cara dali, mano. Matado o cara dali, ó. A caixa de loot dele tá ali perto. Vamos ver aqui se... Se eu encontro. Vamos dar uma... Vamos dar uma... Uma luteada aqui. Pegar uma panela. Mais munição de AR que eu tô precisando. Opa, acho que eu visualizei, hein? Visualizei, hein? Ó, vai descer, ó. Ó, tá descendo. Ó lá, ó. Tá descendo lá, ó. Já puxa RT... 19, 19... Mano, só dá 19 de dano. Nem um 20zinho, meu Deus. Vamos ver se esse cara vai botar a cara, olha só. Vai, bota a cara. Você não tá safe, né, não? Tem, 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 tem. 20, é 20, é 20, é 20. Tá aparecendo. A moleque fica vendendo chip ali em frente ao mercado. Ela fica 20, é 20, é 20. Olha só, já tomou 20 de dano. Essa não vai chegar lá, então não adianta pegar agora. Vamos dar uma rajadinha no gelo dele. Ele já tá safe. Mas agora é eu e ele, galera. É eu e ele. No ruchadão, tô. Já botou um gelo por ali. Já tô mais meio de safe do que ele. Já botou a cara, tá atirando no meu gelo. Ah, você vai atirar no meu gelo? Você vai atirar no meu gelo? Então toma. Tem, tem, tem. Ai, 21 é 10 de dano. Tá vendo, rapaz? Atira no meu gelo, não. Não atira no meu gelo, não. Aqui o bagulho é doido. Já dá ligado no meu lock. Meu colete tá totalmente miado. Isso é muito perigoso. Meu Deus do céu. Aqui é no finalzinho só pra deixar aquela killzinha bonita. Opa, já botou mais um gelo por ali. Tô pegando mais meio de safe. Mas a safe fechou mais pra ele do que pra mim. Pra mim aqui o gás tá vindo muito mais rápido. Ai, meu Deus do céu. Vamos, cai. Você tem que... Ó, tem. Tem, é 21. Nada. Botou mais um gelo. Olha só. Não entendi o que ele fez, não. Tem, 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 tem. 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 Tem, 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 tem. No Kappa. Galera, compartilha. Curte se você gostou desse vídeo. Deixa aí nos comentários aí o que você achou. Tamo junto, é nóis. Não perde. Que, olha aí, mano. A novidade, velho. Que eu falei que ia ter, mano. Pra vocês verem até o final do vídeo. Campeonato da T-Tyrant, velho. Quinta edição. Modo Squad. Aí, ó. Primeiro colocado, 600. Segundo colocado, 300. Terceiro, vaga pro próximo. MVP. Vai ganhar 50 conto aí, mano. Um gift de 50 conto. Taxa de inscrição. Somente 20 reais. Tá aí o meu contato. E o contato do Baskari. Do Gabriel. Mano. Vai tá insano. Então não deixe de compartilhar. Se inscrever. Deixar seu like. Meta de 20 likes aí. E... O que eu posso dizer pra vocês é... Booyah! Tamo junto, é nóis. Valeu.